Tá na hora de avaliar pra vocês agora a versão final e atualizada de Disney Dreamlight Valley no Nintendo Switch. Surgindo sobre a pressão de acabar parecendo apenas um clone de Animal Crossing da Disney, o Disney Dreamlight Valley acabou conquistando jogadores de Cozy Games e se manteve só alegria. Até o anúncio de que, ao contrário do planejado, o jogo não se tornaria mais gratuito. E agora, o jogo ainda vale a pena sendo pago e deixando de ser um acesso antecipado? Bom, isso eu posso dizer pra vocês que com certeza sim. O problema de avaliar jogos como serviço é que no lançamento, cara, eles não têm tanto conteúdo e a gente não sabe como que vai ser no futuro, né? E não ele apenas já tinha muito conteúdo no lançamento, como a desenvolvedora Game Loft se manteve em um cronograma pontual de a cada três meses, em média, lançar um novo capítulo com um novo personagem da Disney. O resultado é que hoje, Dreamlight Valley está lotado de conteúdo. E é um conteúdo bom, engajante, de qualidade, nostálgico também por trazer os amados personagens da Disney e agora até mesmo multiplayer online cooperativo esse jogo tem. Mas claro, nem tudo é perfeito aqui, tá? Começando pelo fato do jogo não estar em português e pela versão de Nintendo Switch, apesar de ser um jogo bonito, não é tão fluido, né? Ele tem aquelas famosas travadinhas, que não são problema por não ser um jogo de habilidade ou competitivo, mas incomoda. Além de ter especificamente missões chatinhas com critérios totalmente condicionais, tipo pegue X de uma joia específica, faça isso quando estiver chovendo. Acaba que algumas missões deixam o jogador em uma canseira do jogo às vezes, tá? Mas no fim, o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba voltando pro jogo depois de um tempo, porque o jogo é bom, sabe? São centenas de horas de conteúdo pra se jogar por um valor relativamente acessível, cara. O jogo é 147 reais. E eu me refiro ao valor acessível quando a gente olha pros padrões dos jogos atuais com esse tipo de conteúdo. Isso mudaria com certeza se o jogo se tornasse grátis, tá? E eles tendo que mudar muitas coisas pra incluir um travamento pago. Pra você ter tudo isso de conteúdo, certamente você ia ter que pagar milhares de reais em vez de 147 reais, que é o que acontece com jogos grátis desse tipo, né? Então a decisão de não tornar o jogo mais gratuito pareceu uma facada nos fãs, mas na real, cara, eu acho que foi o contrário. Porque o jogo no acesso antecipado criou uma comunidade forte de fãs que se acostumou com o jogo como ele tava naquele formato. E aí eles não precisaram modificar o game design do jogo, ou o balanceamento do jogo pra tornar ele grátis, sabe? Às vezes tem jogo que é meio estragado por causa disso. E com sorte não foi isso que aconteceu nesse game aqui. Se você tem um produto bom e se você mudar piora, por que piorar, sabe? Eu acho que foi acertado e eles manterem pago e tem muito conteúdo pro valor que eles estão cobrando. Mas quem que deve gostar de Disney Dreamlight Valley? Bom, os jogadores de cozy games no geral, mas também os fãs da Disney e da Pixie. Cara, se você gosta de Animal Crossing e você é fã da Disney, você vai gostar desse jogo. Agora, quem não vai gostar é quem sentir falta de algo de ação e relacionamento amoroso. Não é exatamente isso que tem nesse game, sabe? É mais uma parada de decoração, fazer umas missões, viver no mundo ali dos personagens da Disney, nesse tipo de coisa. Em termos de preço versus a qualidade do jogo, eu avalio que é um bom preço, tá? E a performance no Nintendo Switch, como eu falei, é boa, mas tem umas travadinhas de vez em quando. Vai ganhar nota 4 de 5. E os pontos de destaque, ou seja, as pré-indicações para co-rewards, também ganha para conteúdo pós-lançamento. E a tier da experiência geral que tivemos com Disney Dreamlight Valley, depois de ter sido lançado oficialmente e saído da situação antecipada, é tier S. Depois de ter sido lançado, uma casa é apenas uma casa, até que você faça uma casa. Mas por que você faça em sua casa? Você pode passar de tempo em todos os lugares que você visita e fazer elas sua própria também.